Eu tenho um canto para falar Difícil mesmo é começar São consoantes e as vogais Se combinando no meu papel E tudo fica embolado Muitas vezes complicado Infinitas são as vozes do trovão Só gostamos quando é o sim E nem um pouco quando é o não Fica difícil de fazer uma canção E temos tanto para ouvir Ficar atentos sem discutir Dizem que é errado Falar bulldog Que o certo é mesmo Dizer bulldog Falar inglês ou francês Português e alemão As pessoas se escutam com atenção Não sabendo porquê Estendendo sua mão Como se tudo estivesse encantado Baby, como falar? Baby, pra não machucar Escribindo palavras Ouvidos até cristão Falar inglês ou francês Português, português e alemão As pessoas se escutam com atenção Não sabendo porquê Estendendo sua mão Como se tudo estivesse encantado Baby, como falar? Baby, pra não machucar Escribindo palavras Ouvidos até cristão Obrigado por assistir! Obrigado.